Dança, 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 cinta a dança, 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 quando o mundo joga a mãozinha pro céu na extremação, vai aqui e só na pisadinha, pisa, pisa. Canta comigo assim que sabe, ó. Mina, você é minha menina, como eu te quero. Mina, razão da minha vida, eu te venero. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, falo sério. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, que sabe, solta as mãos comigo assim, meu, meu senhor. Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer, não me deixe assim, vem pra perto de mim, quero ficar perto de você até o fim. Oh, linda, minha linda, vem pra mim. Oh, oh, linda, minha linda, vem pra mim. Galera, galera, pressionada, joga a mãozinha! Dança, 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 cinta a dança, 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 essa é a nova pisada do Brasil! Aqui é só na pisadinha! Pisa, 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 pisa! Quem sabe sobra a voz comigo assim, ó! Mina, você é minha menina, como eu te quero. Oh, 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 mina, razão da minha vida, eu te venero. És a minha preferida, minha estrela colorida, linda, falo sério. Quem sabe sobra a voz! Sobra a voz comigo assim, ó! Quero ter você, não quero nem saber, vem me enlouquecer, me mata de prazer. Não me deixa assim, vem pra perto de mim, quero ficar perto de você até o fim. Oh, mina, minha linda, vem pra mim. Oh, oh, mina, minha linda, vem pra mim. É a pisada mais gostosa do Brasil!